Um Boeing da companhia aérea Emirates pegou fogo em Dubai depois de um pouso de emergência. Dá pra gente ver uma bola de fogo saindo do avião. O vídeo amador foi feito da área de embarque. Havia 282 passageiros e 18 tripulantes a bordo. Ninguém ficou ferido. O teto do Boeing ficou completamente queimado. O avião partiu do sul da Índia rumo a Dubai. E ainda não há informações oficiais sobre as causas desse acidente. E antes da gente encerrar essa edição do Jornal Hoje, uma última notícia. Acabam de chegar informações atualizadas sobre o avião da companhia aérea Emirates que pegou fogo em Dubai. Nós mostramos no início dessa edição. 14 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos leves e um bombeiro morreu durante o combate ao fogo.